Vou inventar umas modas aqui assim, ó Quando eu olho na parede vejo o seu retrato As lágrimas apanham meu rosto no branco sem fim Sendo na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade, maldita, essa poça de mim Levanta o voo, guarda a roupa e abre as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então de desespero, rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Só em silêncio eu senti minha dor Deus é Senhor poderoso, eu lhe faço pedido Quando eu olivo a esse coração me sofre Se ela um dia reinescer, eu lhe agradeço Vem padecer, quando eu padeço Prefiro ver, querido da morte Levanta o voo, guarda a roupa e abre as portas Vejo a roupa e abre as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então de desespero, rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Só em silêncio eu senti minha dor Deus é Senhor poderoso, eu lhe faço pedido Se ela um dia reinescer, eu lhe agradeço Porém padecer, quando eu padeço Prefiro ver, querido da morte Aleluia!